Orientações para elaborar o produto 1 Você verá agora como elaborar o seu primeiro produto Para facilitar, esteja com o anexo 2 do edital em mãos Seu primeiro produto deve conter Identificação, Introdução, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma e Resultados Esperados No campo Identificação, você vai informar o número e o nome completo do projeto A introdução é um resumo do seu projeto Você deve apresentar aqui uma descrição geral do seu plano de trabalho Como surgiu a ideia do projeto? Qual a finalidade do seu projeto? Em que contexto e para quem as ações serão realizadas? Seja criativo Essas questões são somente para orientá-lo na elaboração da sua introdução Não se limite a elas No campo Justificativa Devem ser apresentados argumentos que expliquem o porquê da realização do projeto Qual o problema observado na sua região que você pretende abordar? Neste espaço, você pode inserir dados estatísticos e epidemiológicos locais Que confirmem a situação de vulnerabilidade do seu público E que justifiquem as ações propostas no seu projeto Você pode utilizar gráficos e citar estudos Que auxiliem a sua justificativa Os objetivos a serem atingidos com o trabalho Devem ser relatados de forma clara e coerente com a sua justificativa Para facilitar a elaboração dos seus objetivos Eles podem ser divididos em geral e específicos Veja O objetivo geral é o que você pretende alcançar ao final do projeto E que será atingido pela somatória das ações desenvolvidas Normalmente, ele visa a mudança de uma situação E se desdobra em objetivos específicos Que são aqueles que contribuirão para que o seu objetivo geral seja atingido Por exemplo, nosso time de futebol quer fazer um plano de trabalho Seu objetivo geral é vencer o campeonato Para isso, ele possui vários objetivos específicos como Montar uma equipe de craques Vencer cada partida Encontrar um bom treinador Enfim, cada etapa que vai conduzi-lo ao merecido troféu Seguindo o mesmo exemplo do nosso time de futebol A metodologia e a descrição de como as suas atividades serão desenvolvidas O plano de treinamentos A escolha dos uniformes E a definição dos locais dos jogos De forma a mostrar um retrato mais fiel possível do que será feito No nosso caso, como será a distribuição de camisinhas Ou material de comunicação Haverá uma ação de testagem? Como ela se dará? Você fará seminários, oficinas ou palestras? Como vai ser feito? Você fará alguma pesquisa? Como ela será feita? Enfim, refira-se às suas atividades E não se limite a esses exemplos E lembre-se, é muito importante que a metodologia Seja adequada ao público que será alcançado Agora então, podemos falar de cronograma Todas as atividades devem ser listadas em um cronograma É bem fácil Você vai relacioná-las e definir o prazo de início e fim De cada uma delas Você já fez um cronograma prévio Ao elaborar sua proposta Baseie-se nele e aproveite o momento Para fazer uma revisão detalhada O campo Resultados Esperados Deve traduzir os seus objetivos em números Eles estão alinhados com os objetivos do projeto E são possíveis de serem medidos Os resultados são apresentados por meio de indicadores Vejamos alguns exemplos Número de camisinhas distribuídas Número de pessoas alcançadas direta e indiretamente Número de testes realizados Número de folhetos distribuídos Número de questionários aplicados E outros indicadores pertinentes Lembre-se O primeiro produto deve ser enviado Até 10 dias após a assinatura do contrato Caso aprovado Você receberá 80% dos recursos totais do seu projeto Se tiver alguma dúvida Ou precisar esclarecer qualquer coisa Entre em contato com o departamento Pelo e-mail dhrv-aides.gov.br Tinha-se O primeiro produto deve ser enviado Nove em contato com o departamento Obrigado.